Música O e-mail que chegou para o viveirembrasilia.gmail.com vem de uma adolescente de 14 anos, a quem eu vou chamar de Fê, muito angustiada. Tá com o namoradinho e tá meio que forçando a barra, querendo ter relação sexual com ele pela primeira vez, porque ela acha que as amigas têm, ela acha que isso é uma prova de amor, ela não se sente muito preparada, mas acha que tem que entrar nessa onda, porque senão daqui a pouco ela é a careta, ela é a alt, ela é a fora da casinha e etc. E ela me pergunta isso, Mônica, e aí? Viro mulher? Forço essa barra? Eu particularmente acho que a hora, quando a gente sente, é por inteiro que sente, é esse o cara, é esse o momento, é dessa maneira, vou testar, vou curtir, essa coisa de, não, acho que tem que ser agora, penso que as chances de erro são enormes e talvez até chances de arrependimento. Mas eu vou conversar com a psicóloga Wilsa Meirelles, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Fê, e aí, Fê? O que é que a Fê vai ouvir de você? Oi, Fê, oi, Mônica, tudo bom com você? Tudo. Olha só, Fê, você é muito novinha, nem o seu físico está muito formado ainda, está completamente formado. Você tem que pensar muito nisso, isso é um problema muito cultural, né? Com que idade que a sua mãe tirou a virgindade? Será que você não está repetindo o padrão? Isso tudo tem que ser analisado. Mas de antemão, eu já te falo, pensa bem, sabe por quê? Porque a gente não retorna, é uma coisa que a gente não retorna na nossa vida. A primeira vez sempre é difícil. Se você amar, se você confiar na pessoa, se você tiver apoio da família, alguma coisa assim, tudo bem, porque é uma coisa muito relativa, muitas vezes não tem arrependimento, passou, isso vai depender do pensamento de cada pessoa, né? Mas é a hora dela, é o momento dela chegar e pensar bem se ela quer verdadeiramente. É, pra mim é assim, pra mim eu acho o seguinte, eu quero, né? Eu tô com uma pessoa confiável? Aham. Eu tô com uma pessoa que não vai me abandonar? Né? Minha mãe não me, não me, né? Não me diz não? Isso é muito relativo. Agora, se eu fosse ela, eu pensava direito. Porque não, a gente não volta aos 14 anos, a gente não volta à nossa virgindade, a gente não volta ao primeiro namorado. Depois que ela tirar a virgindade dela, a coisa vai ficar um compromisso sério, um compromisso sem, muitas vezes, vai parar em casamento e talvez, o que vai acontecer com ela mais tarde? Uma separação, né? Então é uma coisa pra se pensar direitinho, com cuidado, sem julgamentos, né? Lógico, ela é dona da vida dela, mesmo com 14 anos de idade. Acho que a gente tem que respeitar, acima de tudo, a decisão dela. Querida Wilson, muito obrigada pela sua dica aqui. Valeu, a gente se vê depois, tá? Eu que agradeço, querida. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus